Eu não consigo liberar o acesso do meu Caixa Tem porque eu não tenho mais o chip Então pessoal, se você não tem mais o chip e você não consegue liberar o acesso do Caixa Tem de maneira nenhuma Então fica nesse vídeo até o final que eu vou mostrar pra você o que você deve estar fazendo pra estar trocando o número do Caixa Tem E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom pessoal, nesse vídeo eu vim trazer aqui mais um método de como você está trocando o seu número do Caixa Tem Pessoal, eu já trouxe um método mostrando pra vocês como trocar o número do Caixa Tem, beleza? E muita gente testou esse método certo, testou esse método, comprovou que trocou o número Mas quando entra no Caixa Tem, mostra que o número ainda é o mesmo que estava antes Então é muito importante você ficar nesse vídeo até o final que eu vou explicar pra você passo a passo O porquê pode não ter trocado o número do Caixa Tem e também vou mostrar pra você o que você fazer pra estar trocando, beleza? Bom pessoal, mas antes do vídeo começar, se você ainda não é inscrito no canal Eu já convido todos vocês pra estar deixando o like Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações Porque é muito importante Pra sempre que sair vídeo novo, você será notificado, beleza? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e também deixa seu like Bom pessoal, também quero falar pra você que Se você tem dúvidas sobre o Caixa Tem ou até mesmo sobre o Nubank Então me chama lá no Instagram Link do meu Instagram se encontra aí na descrição, ok? Então se você tem alguma dúvida, vai na descrição Clica no link que eu estarei respondendo todos vocês, beleza? Mas enfim pessoal, vamos estar deixando de enrolação E sim, bora pro vídeo Bom pessoal, como vocês estão vendo Eu já estou aqui dentro da minha conta Caixa Tem, né? E aqui o que a gente vai fazer A gente vai clicar nesse nome, liberar acesso E pra você ver, vai aparecer essa mensagem pra você Por aqui você libera o acesso A movimentação em sua poupança social digital Então pessoal, aqui nessa opção Está pedindo pra você liberar o seu acesso Então como vocês sabem Pra você estar liberando o acesso Você precisa clicar no nome Toque aqui para realizar seu primeiro acesso Mas aqui como a gente não tem o chip Então a gente precisa estar voltando, ok? Vamos voltar Quando você voltar Você vai clicar nos três pontinhos ao lado direito da tela Logo em seguida pessoal, você vai clicar em sair Então vamos estar saindo da nossa conta Caixa Tem Bom, quando a gente sair da nossa conta Caixa Tem Você precisa deixar o seu aplicativo todo limpo, ok? Você precisa deixar seu aplicativo praticamente todo novo Quando você instalar ele, ok? Então pra gente fazer isso Ou você vai no Google Play e desinstala Ou você vai nas configurações e limpa dados e limpa cache, ok? Então pra ser mais rápido Vamos saindo nas configurações Aqui nas configurações, como vocês sabem Você vai rolar pra baixo e procurar o nome aplicativos Então a gente clica Clicando em aplicativos, como vocês sabem também Vamos em informações do aplicativo Aqui pessoal, em informações do aplicativo Você rola pra baixo até você encontrar a Caixa Tem Então no Caixa Tem você vai clicar Logo em seguida você vai clicar em armazenamento Aqui pessoal, você vai limpar dados e limpa cache Feito isso, você pode voltar E agora a gente precisa ir na Google Play, ok? Então vamos estar indo lá Aqui na Google Play pessoal, você precisa baixar e instalar esse aplicativo, ok? Esse aplicativo pessoal, você pode estar instalando É um aplicativo do governo mesmo, ok? Então você pode estar instalando Vamos estar instalando, ok? Pra gente estar trocando o nosso número Pessoal, lembrando No final do vídeo eu vou explicar pra você Por que o seu número no Caixa Tem ainda não mudou, beleza? Se você fez o procedimento tudo certinho no FGTS E o seu número no Caixa Tem ainda não mudou Então nesse vídeo eu vou explicar pra você Por que ainda não mudou lá no Caixa Tem também, ok? Então aqui quando você instalar o FGTS Você vai clicar em abrir E vamos estar aguardando Bom pessoal, aqui nessa opção Você pode clicar nesse nome Entrar no aplicativo Logo em seguida você precisa estar fazendo o login na sua conta Aqui pra você fazer o login na sua conta do FGTS Você vai fazer o mesmo procedimento que você faz Pra entrar no seu Caixa Tem Então você informa o seu CPF Informando o seu CPF Você vai clicar em próximo Quando você clicar em próximo Agora você vai informar a senha do Caixa Tem Você informa a mesma senha que você usa Pra entrar na sua conta do Caixa Tem Ok? Então vamos estar informando Bom pessoal, informando sua senha Então agora você pode clicar em entrar Então vamos estar aguardando Bom pessoal, se pra você é a primeira vez que você está entrando no aplicativo FGTS Provavelmente que vai aparecer essa etapa pra vocês Então se aparecer essa etapa pra vocês O que você vai fazer? Aqui está perguntando qual a sua idade em anos Ok? O que significa isso? Muito óbvio que todos sabem Mas pra você que não sabe A idade em anos é a sua idade Ok? Então você vai informar a sua idade aqui Ok? Vamos estar informando Quando você informar a sua idade Então você vai clicar em continuar E agora pessoal vai vir pra essa opção Aqui nessa opção vai estar mostrando 4 opções de números Com os 4 últimos números do número de celular Deu pra entender né? Então você vai ver o seu chip E vai verificar se os 4 últimos números do seu chip É uma dessas 4 opções Então se for você vai clicar em cima Mas se não for você vai clicar nessa opção Nenhuma das alternativas Ok? Então vamos estar clicando Marcando uma dessas opções pessoal Então você vai clicar em continuar E agora está perguntando se você foi admitido na sua empresa em 2011 Aqui pessoal se você foi admitido na sua empresa em 2011 Você vai clicar aqui sim Mas se você não foi você vai clicar aqui não Ok? Então clicando você vai clicar em continuar Lembrando pessoal Essas perguntas você precisa responder ela totalmente correta Se você não responder correta Então não vai estar entrando no seu aplicativo FGTS Ok? Aqui quando vir pra essa opção Você pode rolar pra baixo Ok? Você rola pra baixo E você vai marcar essa opção Li e concordo com as condições do serviço Então você clica Logo em seguida você vai clicar em continuar Clicando em continuar pessoal Aqui vai estar mostrando o seu endereço Ok? Então se seu endereço estiver correto Se ainda é esse endereço que você utiliza Você vai clicar aqui sim Mas se seu endereço mudou Você vai clicar aqui não E vai estar informando um novo endereço Ok? Então vamos clicar aqui sim Logo em seguida pessoal A gente já vai ser direcionado direto pra dentro do FGTS Aqui nessa opção pessoal Você não precisa clicar em nada Você vai clicar apenas nessa opção Aqui ao lado direito da tela Ok? Então você vai dar um clique Logo em seguida você vem na opção SMS Ok? Vamos clicar também Bom pessoal Vindo pra essa opção Então o que você vai fazer? Aqui vai estar mostrando o seu número de celular Que é atual no seu caixa tem Ok? Então aqui vai estar mostrando o seu número de celular Então pra você alterar o seu número de celular Você vai clicar na opção alterar telefone Ok? Então vamos clicar em alterar telefone E aqui pessoal você vai informar o seu número de telefone Ok? E você vai informar o seu número em cima E você vai confirmar ele embaixo Ok? Então vamos estar informando o nosso número Quando você informar o seu número de telefone Então você vai clicar na opção novamente Li e concordo com as condições do serviço Vamos clicar Logo em seguida você vai clicar em alterar telefone Ok? Vamos dar um clique Clicando em alterar telefone Vai aparecer essa mensagem pra você Telefone alterado Seu telefone foi alterado com sucesso Você receberá em breve uma mensagem Confirmando a alteração no serviço Então você pode clicar em entendi E aqui pessoal você vai voltar pra essa etapa Bom pessoal como vocês estão vendo a gente acabou de alterar o nosso número do caixa tem Bom pra você que fez esse procedimento alterou o número do caixa tem Mas quando você volta lá no caixa tem Ainda mostra o seu número antigo Então você fica com aquela dúvida falando Ah eu já troquei meu número mas ainda não mudou Então pessoal se você é uma dessas pessoas que já trocou o seu número e não mudou É porque esse procedimento leva até 3 dias úteis Ok? Aqui no FGTS pessoal ele demora 3 dias úteis pra estar mudando Mas lá no caixa tem pode demorar até 15 dias Se pra você que trocou seu número hoje e você entra amanhã Daqui a 2 dias, daqui a 3 dias e ainda não alterou É porque esse procedimento lá no caixa tem pode demorar até 15 dias úteis Beleza? Então pra você que trocar o seu número do caixa tem aqui no FGTS É recomendável você esperar até 15 dias Passando os 15 dias aí sim você pode entrar lá no caixa tem E verificar que o seu número já pode ter mudado Beleza? Então pessoal é muito importante você fazer esse procedimento Porque é uma chance muito grande de você estar trocando o seu número do caixa tem Beleza? Então pessoal o vídeo é esse e eu espero muito ter ajudado vocês E eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou pessoal já não esquece de deixar o like De se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações Porque é muito importante Pra sempre que sair vídeo novo você será notificado Beleza? Então é isso pessoal Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo É nóis E fui! Tchau 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 Tchau